A gente participar de alguma coisa, criar alguma coisa, acabou se transformando em algo maior, um desejo maior, uma vontade da participação de um grupo, de uma sociedade, de uma coisa mais aberta entre as mulheres gaúchas por enquanto. Eu acho que é satisfatório, é muito satisfatório para nós poder ver o quão grande que está ficando sempre.